Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre Postgres com replicação com o Rap Manager. Mas antes de falar sobre o Rap Manager, eu vou me apresentar, para que vocês saibam um pouco mais de mim. Eu me chamo Vinícius Aquino do Vale. Como vocês podem observar, eu sou da foto. Eu estou um pouco diferente nessa foto, porque nesse dia eu estava um pouco nervoso. Quando eu fico nervoso, eu fico meio verde assim mesmo. Então, não se assustem. Sou bacharel em Ciências da Computação pela Univale. Nasci e fui criado em Governador Valadares, Minas Gerais. Atualmente, moro em São Paulo e tenho cursado MBA em Big Data pela FIAP. Sou especialista Postgres e Java pela Forlinux. E eu trabalho atualmente na Forlinux como DevOps, que é um pouco de desenvolvimento e um pouco de infra. É o cara que consegue envolver os dois mundos, facilitando a vida das empresas, prestando consultoria nessa área. Bom, falando um pouco da Forlinux. A Forlinux é uma empresa especialista em Open Source, que tem como objetivo prestar consultoria e suporte em diversas áreas do Open Source. Então, tudo que é relacionado com o Open Source, a Forlinux disponibiliza consultoria e suporte. Seja ela em Postgres, seja ela em PHP, seja ela em infra de Linux, etc. A Forlinux também oferece cursos do tipo 4Shot, que é cursos do tipo prático, rápidos e baratos, para quem quer aprender uma tecnologia específica. Esses cursos podem ser tanto EAD quanto presencial, e o aluno vai aprender baseado em cenários reais. Então, todos os cursos da Forlinux são baseados em cenários reais, onde o aluno vai sair já pronto para o mercado de trabalho, seja ele em qualquer tecnologia. A Forlinux também está lançando o RankDone, que será lançado agora em agosto, na Conar, que tem como objetivo ajudar o ranqueamento de candidatos para seleções de vagas técnicas. Ou seja, as empresas sempre precisam contratar novos funcionários, elas têm dificuldade em identificar o grau que esses candidatos têm, qual é o conhecimento real deles. Então, o RankDone, ele vem para realmente ajudar as empresas a identificar quais são os graus de conhecimento desses candidatos, através de ranqueamento deles. Bom, ao final da minha palestra, eu vou sortear dois cursos EAD, que é o curso de SQL para programadores, e também vou sortear um elefante, para quem quiser participar, quem estiver participando. Então, no caso, eu vou passar para vocês as filipetas, para que vocês façam o preenchimento, e no final do curso, da palestra, eu vou fazer o sorteio para vocês. E quem ganhar, vai precisar somente assinar atrás, para poder garantir a vaga no curso. Bom, quais são as agendas hoje da palestra? Vou falar um pouco da replicação nativa do Postgres, qual é o seu funcionamento, e quais são as limitações e problemas atuais que a gente encontra no dia a dia, através da replicação nativa do Postgres. E também vamos falar sobre o novo mundo, que seria o App Manager, como ele vem facilitando, e quais são as vantagens em se utilizar o App Manager no ambiente do dia a dia. E também falaremos um pouco do gerenciamento, como é que funciona a replicação e o failover, como é que isso vai ajudar as empresas a fazer esse gerenciamento, e também fazer o failover automático. Como é que funciona, quais são as implicações disso no ambiente do dia a dia. E as considerações finais, e as perguntas para quem tiver alguma dúvida. Bom, réplica, para quê? A primeira pergunta que a gente tem que fazer, é o porquê de se ter uma réplica. Se a gente parar para analisar o nosso ambiente hoje, a gente nunca quer que o nosso banco de dados pare de funcionar. Seja por qualquer motivo. Imagine você com a sua empresa, participando aí do Black Friday, e de repente o seu banco, o seu sistema, para de funcionar. Você vai ter aí um prejuízo absurdo financeiramente. Duas horas de um serviço parado, é um prejuízo muito grande, dependendo de quão grande é o seu ambiente e a quantidade de usuários que ele estiver aí acessando. Então, uma das principais vantagens aí em se trabalhar com a réplica, é quando a gente faz aí um failover. O que seria o failover? Seria a alta disponibilidade. Uma situação onde o meu master, por qualquer motivo que seja, ele pare de funcionar. Se ele parar de funcionar, o meu serviço vai parar de receber conexões, e eu vou ter um prejuízo. E dependendo de como for esse prejuízo, o financeiro, o prejuízo financeiro pode ser muito alto. Isso pode impactar aí no serviço e na empresa, e isso não é legal. Então, o failover, ele precisa ser automático. Mas o problema de se fazer aí um failover automático, é que muitas vezes o slave, ele erradamente aí, ele acaba assumindo o papel de master, e você tem um ambiente com dois masters rodando. E isso aí acontece no split brain, e isso não é legal. Então, isso é uma vantagem, porém, pode ser que tem que se tomar cuidado ao se fazer isso. E também uma outra vantagem aí de se trabalhar com réplicas, é através de leituras. Se eu tenho um ambiente muito grande, o meu ambiente recebe muitos acessos, e eu preciso ter um retorno rápido para o usuário, eu não adianto simplesmente fazer um crescimento vertical no meu ambiente. Eu posso simplesmente fazer um crescimento horizontal, que vai ser muito mais barato, menos custoso, e oferecer aí toda a infraestrutura para as aplicações que vão fazer acessos aí à minha aplicação. Porém, eu tenho algumas desvantagens ao se trabalhar aí com a réplica nativa do Postgres. Quais são essas limitações que a gente tem? Quais são essas desvantagens? O ambiente que o Postgres oferece hoje, ele é um ambiente master-slave, unidirecional. Ou seja, eu tenho um master que recebe somente escrita, e tenho slaves que vão receber somente leituras. Porém, se eu tenho um ambiente que tem muita escrita, não adianta eu simplesmente colocar mais, mais, mais réplicas. Isso não vai resolver, porque o meu ambiente vai ter um único master escrevendo. Então, atualmente, isso é uma limitação do Postgres nativamente. Porém, existem aí ferramentas gratuitas, como o caso do Bucardo, como o caso do Postgres XC, ou do Postgres XL, que tem aí uma maior capacidade de receber IO. Ou seja, ele vai trabalhar com a carga de escrita muito maior do que a que se tem hoje em dia. Então, a gente tem uma imagem aí que demonstra, mais ou menos, como é que funciona o caso do master-slave. A gente tem aí um primário, que vai receber escritas e leituras, e temos aí as réplicas, que vão servir somente como leitura. Vão distribuir a carga, facilitando o tempo de resposta do nosso ambiente, quando a gente tem um ambiente de leitura. Além de facilitar também a separação desses slaves para, por exemplo, um BI. Você tem aí processos de BI que são demorados, que são muito grandes. Você, através de slaves, você consegue tirar essa carga de um determinado servidor e colocar ela em servidores específicos. De forma a não impactar o funcionamento do serviço. Bom, falaremos aí um pouco do passo a passo de como é que é essa criação de um master-slave utilizando aí o Postgres. No caso do master, a gente precisa fazer algumas configurações iniciais para ativar aí a replicação master-slave. Inicialmente, a gente precisa, no master, criar um usuário que tenha permissão de replicação. Que é o usuário do tipo replication. Esse usuário que vai ficar encarregado aí de fazer a replicação dos nossos dados. Nós também precisamos aí liberar no PGHBA que esse usuário tenha permissão de acessar os dados. Isso é extremamente importante porque o Postgres trabalha com autenticação antes de realmente ser feita a conexão. Ou seja, ele valida se quem está fazendo pedido de conexão tem realmente essa permissão. Através das autenticações que ele tem disponíveis aí no PGHBA. E eu preciso também configurar o meu Postgres.conf. Dentro do meu Postgres.conf, eu preciso aí alterar três parâmetros de configuração. Os parâmetros wall level, onde eu preciso definir aí que ele seja do tipo hot standby, para que ele permita a replicação. Eu preciso também definir aí o wall keep segments, onde eu preciso definir o tamanho de arquivos de wall que vão ser armazenados para um futuro desligamento incorreto do slave. E ele precise voltar a funcionar sem eu ter que fazer a resincronização dos dados. Então, a quantidade de wall keep segments vai depender muito de cada ambiente. E eu também preciso definir aí o max wall senders, que seria aí a quantidade de réplicas que eu tenho, que vão ser utilizadas no meu ambiente. Normalmente, a gente define aí a quantidade de réplicas mais um, para que tenha-se aí um wall senders a mais, que seria o caso aí do PGHBase Backup. Já no slave, depois de ter feito essas configurações no master, no slave eu vou utilizar aí o PGHBase Backup, que vai fazer, que vai trazer os dados do master para dentro do meu slave. E feito isso, eu preciso configurar o slave para que ele se torne uma réplica. Então, dentro do postgres.conf, que também é o arquivo de configuração padrão, eu vou definir o hot standby para on, de forma a ativar a minha réplica. E também preciso definir aí o max standby archive delay e o max standby streaming delay. Porém, eles não são tão importantes assim, eles podem ser definidos padrão, que ele vai funcionar corretamente. Feito isso, eu deixei a minha réplica pronta para funcionar. Porém, para eu ativar o streaming replication, eu preciso criar um arquivo de nome recovery.conf. Dessa forma, eu preciso, dentro dele, definir os parâmetros. Standby mode para on, eu preciso definir um primary.conf, onde eu vou definir as informações de acesso ao master. E eu preciso também definir o meu trigger file, que é o arquivo, que vai servir como gatilho para ativar o meu slave. Dessa forma, o meu slave, ele já está pronto para subir e funcionar como réplica. E em uma situação onde eu preciso colocar o meu slave como master, eu simplesmente, através do trigger file, eu crio o arquivo de gatilho e esse meu slave se tornará master. Esse aí é o passo a passo bem simples de como é que funciona hoje, nativamente, a réplica no Postgres. Bom, quais seriam as limitações e problemas que nós temos hoje? A maioria dos bancos de dados hoje trabalha com dois tipos de replicação. A replicação assíncrona e a replicação síncrona. No Postgres, a replicação assíncrona, ela é por default. Ela é que se você não fizer nada, ela é que vai estar lá por default. Mas qual seria a limitação que nós temos hoje com a replicação síncrona? O principal problema de termos aí um failover automático é que se o meu slave assumir o papel de master, no momento que o meu master principal cair, ele vai assumir, eu posso ter algumas perdas de transações, principalmente se for um failover automático. E perda de informação, como a gente sabe aí, pode significar perda financeira. E dependendo da empresa, dependendo da regra de negócio, isso não é aceitável. Por quê? Imagina você com a transação financeira, você fez lá o seu depósito na sua conta, e por algum motivo o servidor da empresa caiu e o slave assumiu o papel de master. Ao assumir o papel de master, algumas informações das transações anteriores se perderam, exatamente porque ele ainda não teve tempo de pegar essas informações que estavam no master, porque o master simplesmente se desligou. O slave assumiu o papel e perdeu algumas informações. Essas informações são importantes dependendo da regra de negócio. Para se resolver isso, tem-se aí a réplica síncrona. A réplica síncrona, porém, o problema da réplica síncrona é que se o slave, por qualquer motivo que seja, pare de funcionar, o master também vai parar de funcionar, porque ele depende da resposta do slave. Ou seja, eu recebo a informação no master, escrevo dentro do master, passo a informação para o slave, o slave vai escrever e, por qualquer motivo que seja, ele pare de funcionar. O master vai ficar aguardando o slave, enquanto o slave não der o retorno, eu não dou o retorno para o usuário. E isso é um impacto na aplicação. O tempo de resposta pode aumentar muito. Inclusive, o tempo total da resposta também será aumentado. Por quê? Porque eu terei o processamento no master, mais o tráfego dessas informações na rede, mais o processamento dessa informação no slave e o retorno disso para o usuário. Então, o tempo de resposta vai aumentar e isso vai impactar para o usuário. Então, dependendo de como funciona a sua aplicação, a regra de negócio tem que ser bem pensada a respeito do uso da réplica síncrona ou assíncrona. E isso gera uma lentidão no ambiente e isso não é legal. Dependendo do ambiente, isso não fica bacana. Bom, qual seria a outra limitação e problema? Principalmente quando a gente tem múltiplas réplicas. Se eu tenho um ambiente onde eu tenho somente uma réplica, o gerenciamento é bastante simples. Eu não preciso me preocupar muito com isso. Porém, às vezes eu tenho ambientes muito grandes, que eu preciso gerar diversas réplicas. Eu preciso fazer o gerenciamento e a manutenção dessas réplicas. E se aparecer um novo master, o que eu faço com as minhas réplicas? O que eu faço com meus slaves se aparecer um novo master? Como é que eu direciono eles para esse novo master? E o meu master que parou de funcionar, o que eu faço com ele? Normalmente, o master tende a ser um servidor mais parrudo, um servidor mais poderoso que os slaves. Então, quando o slave assuma o papel do master, é simplesmente por uma situação de problema que está acontecendo no master. Porém, eu quero sempre o meu master ativo. E o que eu faço com esse master nessa situação? Aí vem a pergunta. Bom, aí entra o App Manager, que é um novo mundo. É uma aplicação que foi desenvolvida pela Second Quadrant, que tem como objetivo facilitar o gerenciamento, tanto de replicação como de failover. Ele é completamente open source e free, de forma que se vocês quiserem ajudar no desenvolvimento, basta vocês participarem da comunidade e desenvolverem os códigos. E ele atualmente tem as versões 2.0 e a versão 3.0. A versão 2.0 trabalha com postures de versão 9.0 à versão 9.4. Porém, ele não trabalha com as funcionalidades adicionais que foram colocadas nas versões 9.3 e 9.4 do postures. Já o App Manager, com a versão 3.0, ele é específico para as versões 9.3 e 9.4 do postures, já trabalhando com novas funcionalidades que foram adicionadas nessas versões. Funcionalidades, por exemplo, como slot de replicação, que é quando eu não preciso definir a quantidade de segmentos para utilizar a replicação, que seria, no caso, uma replicação lógica. Então, nós temos como vantagem de utilização do App Manager. O seu monitoramento através do App Manager fica fácil monitorar como é que está o meu ambiente. Eu consigo enxergar, através de um simples comando, o que está acontecendo no meu ambiente. Eu sei quem é meu slave, sei quem é o meu master, sei quais são as informações que cada um está trafegando e que tipo de coisa está acontecendo nesses ambientes. E, além dele fazer também um failover automático. Eu posso definir um failover automático, de forma que ele vai reconhecer uma situação onde o meu master, por qualquer motivo que seja, pare de funcionar. Ele vai conseguir saber isso e vai subir um novo slave. Além de subir um novo slave, eu consigo definir qual slave eu quero subir, através de prioridades. E ele faz o failback de forma muito automática. Também muito simples. Ou seja, meu master caiu, eu preciso voltar ele para o meu ambiente, eu consigo fazer um failback de uma forma muito mais tranquila, muito mais prática, do que fazendo isso nativamente, utilizando um monte de comandos que se devem fazer. Com o App Manager isso se torna muito mais fácil. A gente vai entender como é que funcionam esses comandos. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a preparação do Postgres para o seu funcionamento com o App Manager. Então, principalmente com gerenciamento de réplicas, eu preciso inicialmente criar um usuário específico de utilização do App Manager. Eu preciso também definir um database específico para o App Manager, que vai ser um database onde ele vai armazenar informações referentes aos meus slaves e às minhas máquinas do meu cluster. E eu preciso liberar no PGHBA esses usuários. Porque se eu não liberar esses usuários no PGHBA, ele não vai conseguir acessar as informações do master e não vai conseguir visualizar o que está acontecendo no meu ambiente. Então, para o meu usuário App Manager, eu criei aí um usuário chamado App Manager USR, que é um usuário normal, um usuário sem superpoderes, sem nada. Eu crio também um App Manager DB, que desde que esse App Manager DB tenha como dono, que ele seja o dono do database, o usuário que eu criei anteriormente, o usuário específico do App Manager. E eu libero no meu PGHBA dois hosts. No caso, eu libero o App Manager DB, que tem a permissão do usuário App Manager USR, e libero também o Database Replication para o usuário App Manager USR. De forma que o App Manager USR, que é o usuário específico do App Manager, tenha permissão tanto em cima do database que ele é dono, quanto a permissão de replicação em cima desse ambiente. Esses nomes podem ser colocados do jeito que vocês quiserem, tá gente? Eu só defini aí o App Manager USR para ficar mais fácil a visualização. E dentro do PGHBA, ao liberar esses usuários, eu preciso liberar a faixa de IP, ou seja, eu preciso definir quais são os IPs que vão acessar esse meu servidor, e preciso definir uma autenticação. Eu defini a autenticação aí do tipo Trust, mas ela não é a mais segura, tá? No caso, o ideal seria trabalhar com o MD5, fazendo troca de chaves aí. Mas para facilitar aí a ideia do App Manager, a gente pode trabalhar aí com o Trust. Feito isso, a gente vai agora definir dentro do Master, no postgres.conf, os seguintes parâmetros a fim de ativar o App Manager e o seu funcionamento correto. Bom, eu primeiramente preciso adicionar no meu Master o hotstandby igual a on. Aí muitos vão se perguntar, poxa, mas por que ativar o hotstandby igual a on? Esse parâmetro tem que ser definido somente no slave, por que eu estou definindo ele no Master? Bom, eu vou fazer essa definição também no Master, porque o Rapp Manager vai ficar encarregado de fazer todo o clone do meu Master. Então, eu já preciso deixá-lo pronto para ser uma réplica, se no momento que ele precisar ser uma réplica. E eu defino também o all level para o hotstandby, defino o meu max wall sender para o total de slaves mais um, por causa exatamente aí do clone, na hora que eu executo um PGBase Backup, eu utilizo um wall sender a mais. E eu preciso definir o all keep segments. O engraçado de se trabalhar com wall keep segments é que, dependendo da versão que eu estiver utilizando, eu não preciso definir o valor. Por exemplo, no caso da versão 9.4, eu não preciso definir a quantidade de wall keep segments, pois eu posso estar trabalhando aí com slots de replicação, que é uma coisa que foi colocada na versão 9.4. E no caso da versão 9.3, espera-se pelo menos 5 mil wall segments, no caso, que dá aí uma faixa de 80 gigas de arquivos de wall. Porém, esse valor pode ser alterado conforme eu estiver fazendo o clone do meu master. Não é necessário definir um valor tão grande desse. Porém, o pessoal da Rapp Manager pediu que fosse colocado esse tipo de valor aí. E eu preciso também, mas não é necessário, isso aqui é somente se eu tiver aí um servidor de backup, ativar também o Archive Mode e ativar também o Archive Command, a fim de se fazer o backup. Na verdade, não seria o IO, na verdade, seria as informações que estão sendo gravadas dentro do PGX Log, elas são chamadas de wall, write-ahead log. Tudo bem? Então, se eu tiver um servidor de backup também, o ideal é que eu ative e deixe configurado o Archive Mode e o Archive Command, a fim de fazer o backup do meu ambiente. Lembrando que ele não é obrigatório, tá gente? Somente se eu estiver trabalhando aí com o backup. Bom, depois de ter feito as configurações no Postgres, eu agora posso preparar o meu arquivo de configuração do Rapp Manager, que eu vou chamá-lo aí de Rapp Manager.conf. Ele tem como local recomendado pelo pessoal da Second Quadrant, o etc.rapmanager.conf. É um local padrão, que eu acredito ser o melhor lugar, até porque fica definido assim, para que todo mundo saiba onde ficam os arquivos, mas vocês podem colocá-lo em qualquer lugar que vocês quiserem, porque na hora de fazer a configuração do Rapp Manager, vocês podem apontar para um local específico. E dentro do Rapp Manager, eu posso definir os seguintes parâmetros aí, para ativar o gerenciamento da minha réplica. Eu preciso definir aí o cluster, aonde eu ponho um nome, seja lá um nome qualquer, eu coloquei, por exemplo, DBZ, e esse nome tem que ser o mesmo para todos os slaves do meu cluster. Então, todo cluster que tiver DBZ vai fazer parte da minha réplica. E eu preciso definir também o node. Esse node, ele é um número inteiro e é único. Cada slave tem que ter um número diferente. Então, o meu master, por exemplo, pode ser um, o meu slave pode ser dois, o meu outro slave pode ser três, e assim sucessivamente. Lembrando que ele tem que ser único. Eu não posso ter o mesmo node, o mesmo número em outros slaves. Senão, isso vai atrapalhar no gerenciamento e o Rapp Manager pode se perder. E eu preciso também definir o node name, que também deve ser único. Onde eu tenho, por exemplo, o node 1, que significa o master, o node 2, que significa um slave, o node 3, que significaria um outro slave. E, para situações onde eu não tenho o meu path definido para o pgctl e para o pgbasebackup, eu precisaria também definir o pgbindir, que é onde eu apontaria os binários do postgres. Então, se o meu path não está indefinido o meu pgctl e nem o meu pgbasebackup, eu precisaria definir esse parâmetro aí. Feito isso, pessoal, eu também poderia, na versão, no caso da versão 9.4, trabalhar com use replications slots. No caso, é igual a 1, que seria o equivalente a true. Dessa forma, eu não precisaria definir o all keep segments da versão 9.4. Se fosse a versão 9.3, esse comando não funcionaria. Mas, na versão 9.4, foi-se adicionado essa nova funcionalidade e o app manager já foi criado para se trabalhar com essa nova funcionalidade. Então, esse use replication slots vai trabalhar com slots de replicação da versão 9.4. Depois de fazer essas configurações, agora eu preciso apontar o meu coinfo. Dentro do meu coinfo, eu tenho que definir os valores de host, dbname e o meu user, além dos parâmetros comuns de porta e etc. No caso do meu host, eu não posso colocar localhost. Eu preciso realmente colocar o nome da própria máquina, ou o IP. De preferência, colocar o nome, para a gente não ficar preso ao IP de uma máquina. E preciso também definir o user e o dbname. Lembrando que o user e o dbname têm que ser os mesmos para todas as máquinas do meu cluster. Não podem ser diferentes, porque o usuário que eu criei tem que ser o mesmo. E outros parâmetros podem ser diferentes, que é o caso da porta. Vocês podem definir parâmetros diferentes da porta. Bom, feito essas configurações iniciais, agora eu basta simplesmente fazer o registro e a preparação dos meus slaves. Então, para eu registrar nós com o Rapp Manager, basta eu digitar o comando. Rapp Manager menos F, que seria o meu arquivo de configuração, RappManager.conf, e o comando MasterRegister. Dessa forma, eu irei registrar o meu servidor master. Poderia fazer da mesma forma com o meu slave, utilizando o StandbyRegister. Só que eu tenho que lembrar que eu não posso registrar um Standby antes de ter registrado um master primeiro. Então, eu sempre preciso registrar um master inicialmente, antes de iniciar e de registrar, no caso, um Standby. Só que antes de eu registrar o Standby, eu preciso fazer o clone dele, eu preciso fazer com que as informações do master sejam colocadas dentro dele. Então, o próprio Rapp Manager já faz isso para mim de uma forma muito mais facilitada. Ele vai utilizar, por detrás dos panos, ele vai utilizar um PGBase Backup. E o comando para se fazer isso é um comando RappManager menos D, onde eu aponto para o meu diretório do meu PG Data, aponto para o meu arquivo de configuração, RappManager.conf, defino qual é o database que eu criei do meu Rapp Manager, que no caso chama-se RappManagerDB, defino também o usuário de acesso, que foi o usuário que eu criei de replicação, que é o RappManager USR, e defino o comando, no caso é StandbyClone e o IP do meu master. Esse menos-verbozo é só para trazer informações a mais do que está acontecendo, para eu saber se funcionou tudo corretamente, conforme eu esperado. Então, definindo o valor StandbyClone e o IP do meu master, ele já vai começar a gravar as informações do meu master dentro do meu slave. Depois que esse processo acabar, aí sim eu faço o registro do meu Standby, conforme o comando acima, StandbyRegister. Tranquilo? Então, dessa forma eu já estou com o meu clone pronto. Fiz o clone do meu ambiente. Agora eu preciso promover o meu slave. Por algum motivo o meu master caiu, e eu vou precisar promover o meu slave. Eu poderia fazer isso de uma forma muito mais simples, utilizando Postgres, simplesmente criando um arquivo de gatilho. Porém, se eu fizer isso, o RappManager não saberá que eu fiz essa promoção. Então, por isso que eu preciso trabalhar com os próprios comandos do RappManager. Então, para eu promover aí um slave para master, basta eu digitar aí um RappManager, apontando ele para o meu arquivo de configuração, StandbyPromote. Dessa forma eu vou promover o meu slave para master. Porém, o RappManager tem uma inteligência por trás disso. Assim que ele vai fazer a promoção, ele vai verificar se o meu master realmente está indisponível. Se o meu master não estiver indisponível, ele não vai deixar fazer essa promoção. Então, ele vai verificar. Olha, o master está parado? Não, não está. Então, você não pode promover ninguém. Por quê? Isso é uma preocupação que eles têm, para que você não tenha aquela situação de split brain, que é quando você tem dois masters gravando. E isso aí é muito ruim para quem trabalha com banco de dados, porque isso é um problema muito grave. Porque as informações vão ser gravadas em dois masters, e depois você vai ter um problema em tirar essas informações e colocá-las novamente em um servidor só. Então, isso é um problema muito grave. Então, o próprio RappManager não permite que você faça com que um slave se promova a master, sabendo que o seu master estar ativo. E o melhor do RappManager vem agora, que seria o follow, que é seguir um novo master. Imagine que você tem aí quatro, cinco slaves, o seu master, por qualquer motivo que seja, parou de funcionar, você promoveu um slave. Beleza, seu slave está lá como master. Mas e as outras réplicas? Será que elas sabem que esse novo master, agora elas precisam seguir esse cara? Elas não sabem. E você precisa direcionar isso para elas. E isso, manualmente, é um pouco complexo. Agora, com RappManager, isso é simples, é apenas um comando. Basta você, nos slaves, digitar lá, RappManager menos F, RappManager.conf, Standby, Follow, de forma que ele vai seguir o novo master. Tranquilo? Então, dessa forma, os slaves já vão seguir o novo master. Porém, na maioria das empresas, o master, ele tende a ser um servidor muito mais parrudo, um servidor muito mais poderoso que os slaves. Até porque os slaves são somente para leitura, não são feitos para escrita. Vão ficar somente leitura. Mas, a partir do momento que o meu master cai por algum motivo, e um slave assume, eu, em algum momento, preciso voltar para que o meu master volte para o meu cluster. Eu preciso voltar ele para o meu ambiente. Como é que eu faria isso? O RappManager oferece também as ferramentas para fazer isso. E são ferramentas muito tranquilas de se mexer. Basta converter os problemas que tiverem no master, eu preciso convertê-lo inicialmente para um Standby. Porque o meu master ficou parado. E antes de eu transformá-lo de novo, antes de eu subi-lo novamente como master, eu preciso transformá-lo em slave. Então, o próprio RappManager oferece ferramentas para fazer isso. Então, ele vai utilizar a opção menos menos R-Sync Only e o menos menos Force, de forma que ele vai forçar a re-sincronização de somente dos dados que foram alterados. Ele não vai trafegar todo o banco de dados novamente. Ele vai trafegar somente as informações que foram modificadas. E isso é bastante interessante para quando você precisa re-sincronizar o seu master. E o comando de execução, isso é muito parecido com o de clone, só que agora eu defino quem é o meu novo master, defino também o comando StandbyClone. Dessa forma, ele vai fazer o clone de um Standby, só que ele vai substituir somente os arquivos que foram alterados, utilizando o R-Sync Only. Esse R-Sync Only tem que ser colocado juntamente com Force, para que ele force a alteração desses arquivos. Se eu não definir o R-Sync Only, ele vai fazer todo o tráfego de todo o cluster novamente. Isso vai demorar bastante, dependendo do tamanho da base de dados. Sendo que você poderia simplesmente fazer o tráfego de um, dois gigas só, que seriam simplesmente os arquivos que foram alterados. Feito isso, eu preciso registrar novamente o meu antigo master. Só que dessa vez, eu vou registrá-lo como um Standby. Por que como Standby? Porque ele não é mais um master. Ele precisa virar inicialmente um Standby, para depois ser promovido novamente a master. Dessa forma, o próprio R-Manager utiliza o menos menos Force de forma a forçar que eu consiga registrar o meu master agora como Standby. Por isso que eu preciso definir o menos menos Force. Porque ele já foi registrado anteriormente como master, e agora eu preciso registrá-lo como slave. O R-Manager também oferece um Failover automático, que na verdade é um Demon, que vai ficar rodando o tempo todo, verificando se o meu master parou de funcionar em algum momento. Então, ele faz o Failover automático, e ele utiliza o que ele chama de testemunha, ou no caso, eu gosto de chamar de árbitro. E como é que funciona esse árbitro? Eu tenho o meu master, tenho o meu slave, e eu tenho a terceira máquina que vai ficar encarregada de verificar se o meu master está funcionando. Se por acaso o meu master, por qualquer motivo que seja, pare de funcionar, ele vai virar para o meu slave e falar, olha, o master não está respondendo. Agora é seu momento de se tornar um master. Beleza? Normalmente, esse árbitro, ele fica numa terceira máquina. Mas ele pode ser colocado dentro de um próprio slave. Porém, não é o indicado. O ideal é que ele fique numa máquina à parte. Exatamente para ele não receber influência do slave. Bom, para eu fazer as configurações iniciais de ativação do meu Failover automático, eu preciso dentro do meu postgres.conf ativar inicialmente o pré-carregamento de bibliotecas. Então, dentro do postgres.conf, dentro do parâmetro shared, preload, libraries, eu vou definir as funções AppManager funcs. Dessa forma, eu vou ativar o carregamento das bibliotecas necessárias para se fazer o Failover automático. E depois de feito isso, eu vou introduzir para dentro do banco de dados que eu criei específico para o AppManager as funções do AppManager de Failover automático que vão se encontrar dentro do contrib do próprio AppManager. Feito isso, eu posso inicialmente agora definir dentro do AppManager.conf os parâmetros que vão ativar o meu Failover automático. Eu preciso inicialmente definir o Master Response Timeout, que é o tempo de resposta que o meu master pode ficar sem responder. A partir desse momento, eu vou ter um Reconnect Attempts, que é a quantidade de tentativas de reconexão. Então, a partir do momento que ele não conseguir se conectar com o master, ele vai tentar uma certa quantidade de vezes antes de ele realmente definir que o meu master parou. E eu preciso também definir o Reconnect Interval, que é um intervalo de tempo para cada tentativa de reconexão. Então, se eu tenho um ambiente que fica 60 segundos sem o meu master responder, eu vou tentar algumas vezes, baseado no intervalo de tempo que eu defini, para ele falar assim, olha, realmente o master caiu, agora você, slave, pode assumir o papel de master. E eu preciso também definir o Failover, que pode ser tanto automático como manual. Se o Failover for do tipo automático, eu preciso definir dois parâmetros, o Promote Command e o Follow Command. O Promote Command, ele é um comando que vai ser usado para promover um determinado slave. Eu posso usar também um script para isso, sem problema, desde que o script, no final dele, seja retornado o valor zero, que seria o resultado de ok. Se for diferente disso, o comando Promote não será executado, ele não vai continuar o processo. Então, o Promote Command é o comando que vai transformar o meu slave em master. E o comando Follow Command é o comando que vai transformar os meus slaves em seguir o novo master. Ele vai fazer com que os outros slaves comecem a seguir esse novo master que foi chamado no lugar do que caiu. Tranquilo? E eu também poderia utilizar um script nele sem problema nenhum. Ou posso simplesmente passar o comando diretamente conforme está aí no slide. Rapp Manager Standby Follow menos F RappManager.conf que seria o arquivo de configuração que eu criei. Bom, agora eu preciso iniciar a minha testemunha. Até agora eu fiz as configurações padrões do meu master e do meu slave. Porém, agora eu preciso criar a minha testemunha, o meu árbitro. Bom, inicialmente, o pessoal da Second Quadrant pede para que a porta do árbitro seja um pouco diferente da porta padrão. Que no caso é a 5.4.3.2. Eles pedem para ser colocado na porta 5.4.9.9. Exatamente para que você saiba que ele é um árbitro. E o comando usado para transformar o meu RappManager num árbitro, no meu servidor, no caso, num árbitro, basta eu executar um RappManager e definir no final do comando o witness create. dessa forma, ele vai transformar a minha máquina numa testemunha, num árbitro, de forma que ele vai ficar encarregado de verificar se o meu master está ou não ativo. Lembrando que o meu árbitro não precisa ter nenhum tipo de dado do meu banco de dados. Ele vai ter simplesmente o postgres instalado com a estrutura básica que o RappManager precisa para saber as informações de gerenciamento do meu postgres, dos meus dados, no caso. E ele precisa de um Dimon. Esse Dimon tem que estar rodando em todos os servidores envolvidos no cluster. Então, todos os servidores terão que ter um Dimon do RappManager rodando. E esse Dimon pode ser chamado de uma forma muito simples. RappManagerD menos F, aponto para o meu arquivo de configuração e ponho o parâmetro Dimonize, de forma que ele vai inicializar o processo e esse processo vai ficar rodando em segundo plano de forma indeterminada até o momento que o meu master, por qualquer motivo que seja, pare de funcionar. Feito isso, ele mesmo vai reconhecer que parou e vai ativar um novo servidor, um novo slave. Lembrando que os slaves podem ter prioridades. Ou seja, eu posso definir qual slave vai assumir no lugar de outro. E eu ainda posso ter slaves atrasados, slaves que vão estar com o tempo, com os arquivos de UOL um pouco atrasados. Lembrando que esses slaves que estão atrasados, eles nunca podem assumir o papel de um master. Então, para que isso nunca aconteça, eu posso também definir dentro do arquivo de configuração do RappManager a opção de prioridade zero. De forma que ele nunca, em hipótese nenhuma, ele vai se tornar um master. Consigo fazer isso também. Bom, então vamos falar um pouco sobre as considerações finais do RappManager e da replicação nativa com Postgres. A gente viu aí que o modelo nativo é um pouco complexo de se trabalhar quando a gente tem muitas réplicas. Se eu tenho um ambiente com uma réplica só, eu não tenho problema em fazer o gerenciamento disso, porque uma réplica é muito simples. Só que se eu tenho um ambiente com muitas réplicas, com várias máquinas, isso aí se torna um pouco complexo, principalmente em situações onde eu tenho que fazer o failover, onde eu tenho que voltar um master de novo, e etc. Isso é um pouco complexo. Então, ele é de difícil gerenciamento e o failover manual é um pouco complexo e pode ocorrer em falha humana, porque por algum motivo você pode deixar um servidor não apontando corretamente, você pode deixar com que o slave não tenha as devidas informações corretas. Já com o RappManager, você tem tudo isso, todo o gerenciamento de uma forma muito mais facilitada. Então, você tem uma facilidade no seu gerenciamento, você tem diversas réplicas e de uma forma muito mais simples você consegue ter o controle dessas réplicas. Além de facilitar a vida no momento de fazer um failover e de um failback, seja ele manual ou automático. Como vocês podem observar, o failback dele também é uma forma muito simples de ser feita. Você pode fazer o failback somente dos arquivos que realmente foram alterados, trafegando muito menos informação pela rede e fazendo com que o servidor volte muito mais rapidamente. E ele é de fácil controle. Tranquilo? Bom, pessoal, antes de fazer o sorteio dos cursos e do urso, do ursinho de pelúcia, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? se uma estrutura trabalhar com usar os masters, os slaves para a leitura, por exemplo, usando o PGPool, isso, para essa estrutura do App Manager é tranquilo, ele vai funcionar da mesma forma. Sim, ele vai funcionar da mesma forma, porém, você deve avisar, no caso, a aplicação de que ela tem que estar preparada para esse tipo de situação, porque se você transforma um slave em um master, você precisa, em algumas situações, fazer um IP virtual ou, no caso, um IP flutuante para que a aplicação não sofra impacto na hora de fazer essa migração, essa virada, no caso, mas funciona do mesmo jeito. Sim, no caso, aquela parte do IP flutuante seria com heartbeat, alguma coisa assim? Sim, poderia ser, poderia ser com heartbeat mesmo. sem problema nenhum. Opa, nos exemplos que você comentou, na configuração do App Manager, deixou bem explícito a questão da configuração do banco de dados, usuários e senha. Agora, eu fico com dúvida quando o meu cluster é montado para várias aplicações e com vários bancos de dados. qual é a sugestão nessa situação? Não, ele vai funcionar da mesma forma, porque o App Manager trabalha com replicação física, então, os dados vão ser replicados, todo o cluster vai ser replicado. Ele não faz replicação só de uma base, ele faz replicação de todo o cluster. Então, todos os databases que você tiver lá dentro vão ser replicados. Então, naquele arquivo de configuração eu colocaria todos? Não, lá dentro do arquivo de configuração você não define o database, você define o nome de um cluster. Por exemplo, você vira e coloca lá DBZ igual eu coloquei. Então, todos os slaves que tiver com cluster DBZ vão fazer parte daquele ciclo, porque você pode ter vários clusters envolvidos e o App Manager pode fazer o gerenciamento de todos. Mas, no caso ali, você definiu um cluster e ele vai servir para todos, inclusive todos os databases que estão dentro daquele slave, dos slaves, no caso. Eu acho que eu acabei confundindo, no arquivo de configuração então não tem o nome do banco. Não, você não define o database, você define o nome de cluster. É como se você falasse assim, olha, esse meu aglomerado de banco de dados aqui eu vou chamar ele de DBZ, por exemplo. Então, significa que todos os databases envolvidos dele vão fazer parte. Eu não sei se eu peguei bem ali, mas se cair a rede entre o árbitro e o master vai ter um failover desnecessário? E se tem como evitar isso? Não discutei direito. Repete, por favor. Se cair a rede entre o árbitro e o master vai ter um failover desnecessário? E se sim, se tem como evitar isso? Bom, o árbitro, ele é exatamente para fazer a verificação se o master caiu ou não. Se por acaso a rede cair, ele vai assumir que o master caiu e vai ativar o slave. Ele não tem esse controle. A não ser que você criasse um outro árbitro para fazer essa verificação. Mas aí não é necessário. É, não, depende muito do ambiente. A gente da Forlinux, a gente gosta muito de trabalhar com o manual exatamente para evitar situações de split brain e dependendo da regra de negócio, essa virada pode impactar no ambiente. Mas o failover automático do App Manager, ele já está sendo bastante adequado já, ele já está funcionando bastante bem para isso. Provavelmente nessa versão 3.0. Luiz Paulo, BB Tecnologia. Eu vi, é interessante o App Manager para o uso de réplicas de banco de dados. A minha pergunta, ela foge um pouquinho da réplica do banco de dados como um todo. Por exemplo, se eu querer dividir o processamento da leitura por tabelas. Vamos supor que eu quero replicar, eu só preciso replicar determinada tabela do meu banco. Eu consigo fazer isso? Tem alguma outra dica? Bom, nativamente o Postgres somente faz replicação completa do cluster. Você conseguiria fazer replicação de determinadas tabelas, de determinados databases se você estivesse utilizando, por exemplo, um Bucardo da vida. Aí você conseguiria fazer isso. Mas nativamente, hoje, o Postgres não disponibiliza replicação somente de um database. A versão 9.4 tem funcionalidades que já ajudam a fazer isso, porém, precisa-se de uma aplicação que faça uso dessa API específica da versão 9.4. Mas o Postgres, nativamente, não faz replicação de um determinado database ou de uma determinada tabela. Eu queria saber se caiu o RepManager. O que acontece com a minha infraestrutura? Ela para de funcionar? Bom, o RepManager, ele vai ser, se você estiver utilizando ele como failover automático, ele vai ter um demo em cada serviço. Se o serviço do árbitro cair, simplesmente, o seu ambiente vai ficar do mesmo jeito. o Master vai estar Master e o Slave vai ficar Slave. Somente se o Master cair, que aí o árbitro vai falar, olha, o Master não está respondendo. Vou fazer algumas tentativas, se depois dessas tentativas ele não voltar, aí eu vou pedir o Slave para assumir o papel de Master. Mas o processo do RepManager é somente em situações onde você tem o failover automático. E hoje vocês têm isso em produção já, esse ambiente que vocês usam já com clientes? Sim, a gente já tem o RepManager instalado em um cliente nosso. E a base é grande? O tamanho das bases que vocês têm? Não, a base, no caso deles, não é tão grande assim, mas chega na faixa dos seus 30 gigas. Eu já vi vários cenários de assíncrona, mas eu nunca vi de síncrona. Vocês têm algum cenário real que usa assíncrona e se o overhead é muito grande ou a lente fica mais lenta? Sim, a gente dá suporte à consultoria na Caixa Econômica e um dos ambientes dele é síncrono, só que, porém, as máquinas elas ficam um do lado da outra, com cabo cross. Então, o tempo de resposta é muito pequeno, mas a utilização da réplica síncrona tem que ser pensada porque, dependendo de onde fica esse servidor, da distância que fica o outro servidor, o tempo de resposta pode ser muito alto e isso pode ser impactante para a aplicação. Não, não, lá a gente trabalha com postgres nativo mesmo, todas as versões que a gente tem do postgres instalado, nos serviços que a gente trabalha na Caixa, todos eles são com postgres nativo. Eles estão fazendo umas POCs lá com postgres XL por causa da quantidade de transações, só que ainda é uma POC e não tem resultado final ainda. Lá a gente trabalha com 18 milhões de transações por dia, no que é o multicanal. que foi a métrica que eles passaram para a gente. Só complementando o que o Vinícius falou, o DataSus tem um sistema chamado SISREG, que é o de marcação de consultas, que nós também atuamos em conjunto com a CAST lá na época e lá a gente usa o Bucardo como fazer multimaster com postgres. então a gente tem um caso também e no caso o SISREG lá ele é uma base realmente muito grande, bem grande mesmo. A adoção do Bucardo também poderia ser uma opção. O Bucardo pode ser usado tanto para multimaster e normalmente ele também é usado para quando você quer fazer a migração do postgres. Você tem um ambiente que você não pode parar em hipótese nenhuma e você precisa fazer a migração de versão e você conseguiria fazer isso também com o Bucardo. Não só com o Bucardo, com o Sloan também. Mais alguma pergunta? A gente também lá na caixa trabalha com o Expresso também lá. Ainda é V2, a gente está planejando ir para V3. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, vamos ao sorteio. no discurso. não só para falar isso aí, não só para falar isso aí, não só para falar isso aí. Bom, vou sortear, então, o primeiro do curso, tá? Curso 480, SQL para programadores. Ricardo Domingues de Faria. Vou sortear o outro curso. Adilson Pimenta Jr. Agora, o último sorteio é do elefantezinho aqui. Bom, isso aqui, para mim, parece ser um hieroglifo, né? Tiago Sorretti. Desculpa, cara, estava muito confuso aqui. É criptografado. É, eu vi, parabéns, velho. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, então, é isso aí que eu tinha para falar de hoje sobre o Rapp Manager. Espero que vocês tenham gostado aí da palestra, que ela tem sido bastante explicativa aí. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, pode estar entrando no site da ForLinux, que lá a gente vai lançar um screencast falando sobre o Rapp Manager, tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.